Vamos trazer essa informação, estou ao vivo com você, meu bumbum guloso, Ivan Lima. Luiz Fausto, boa noite, estamos aqui novamente para trazer esse caso. Eu já conheci e tive pessoas até da minha família que passaram por isso, né? Em relação a esses golpes que as pessoas ligam, dizendo que estão na esquina, observando, e manda foto e passa a ameaçar essa pessoa se dizendo ser faccionados. Recentemente, uma amiga nossa também passou por isso e um colega lá de Timon, que é evangélico, cidadão de bem, passou por isso. Então procurou a delegacia do 2º Distrito Policial, o delegado Cláudio Mendes, ele relata que é impressionante a quantidade de pessoas que chegam lá. E detalhe, fala até o nome da pessoa. se passando por ela. Só que eles já sabem que tudo isso, pelo menos 90% dessas ligações, não passam de trote, de mau gosto e até mesmo de golpes, para tentar extorquir e tirar dinheiro das possíveis vítimas. Os detalhes você vai acompanhar no Pipoco de Audiência, no número 1, no MN 40 Graus. Com os acessos às redes sociais, grupos de WhatsApp, nossos números de telefone e dados pessoais acabam se tornando frágeis, principalmente para bandidos, que utilizam desta artimanha para poder aplicar golpes. É o que está acontecendo tanto no Piauí como no Maranhão. Em Timão, por exemplo, o delegado Cláudio Mendes vem recebendo constantemente denúncias ligadas a esse crime. Nos últimos meses aqui, todas as delegacias de Timão, inclusive a Central de Flagrantes, também têm recebido muitas ocorrências, muitos registros de ocorrências sobre essa situação. O que é que se trata? Algum golpista consegue o telefone da vítima. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos um vazamento de dados muito grande a respeito dos cidadãos, CPFs, telefones, interessos, fora as redes sociais também, que entregam as pessoas. Então, eles aproveitam todas as informações dos golpistas, mandam mensagens inscritas ou de áudio ou efetuam ligações para as pessoas se passando para o integrante de facção criminosa. E, na maioria das vezes, eles se identificam como um dos líderes da facção criminosa. E o que a gente tem observado é que 99% dessas situações tratam-se de golpe. Não são de facção criminosa, não são integrantes de nenhum tipo de organização. Esses indivíduos utilizam dessa artimanha para convocar medo da vítima e exigir uma certa quantia de dinheiro. Recentemente, um jovem, que é evangélico, passou por esses problemas e acabou procurando a polícia. Tem dias aqui que tem quatro ocorrências, para você ter ideia, todas semelhantes. E, às vezes, repete muito o nome do faccionado, porque ele é o faccionado, não está fazendo propaganda para esses indivíduos, mas repete muito o nome desse faccionado, porque ele é muito insisto na mídia, porque já foi preso muitas vezes, inclusive, está preso no presídio, atualmente. Então, as pessoas foram citam o nome dele, as pessoas já ouviram falar de alguma forma e ficam com medo e acabam transferindo dinheiro. Mas ainda bem que só uma pequena quantidade de pessoas tem caído nesse bolo. A maioria tem procurado a delegacia para registrar a ocorrência e aqui são tranquilizadas de que não se trata de nenhuma facção. É bom ficar atento a esse tipo de situação, porque se você passar por ela, tem que procurar imediatamente as autoridades policiais para que possam tomar providências. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro. A notícia... Olha, Ivan, eles estão também utilizando, além de nome de facção, utilizando o nome de instituições financeiras como o do Benck e o Banco do Brasil. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma menina se passando como uma atendente do Banco do Brasil, sabendo, querendo saber se eu reconheci uma compra na Casas Bahia no valor de 4 mil e poucos reais. Eu digo, minha filha, nem 4 mil eu tenho liberado no cartão. O diabo é que eu vou comprar um negócio desse? Não, não foi eu não. Não, pois nós vamos passar uma senha para o seu WhatsApp, o senhor me informa essa senha para a gente bloquear o seu aplicativo. E aí o senhor, com 24 horas, vai no banco para ter o seu aplicativo novamente. Eu digo, minha filha, não disse nessas palavras, eu disse palavras mais carinhosas com ela. Eu digo, minha filha, vai procurar um lavado de roupa. Aí ela me esculhambou também e ligou. Você não pode... Aí eu mandei ela tomar um suco de caju também, porque ela estava muito zangada. Mas você não deve cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de ameaça. Só cai quem é abestado, né? Precisa para... Ah, não, é faccionado, eu vou ter que fazer o que eles estão pedindo aqui. Ivan Lima, com você de novo. Tem uma ocorrência ali atrás, Ivan? Exatamente, exatamente, Luiz Fortes. Isso, não, 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 está só passando ali. Olha, para você ter uma ideia, Luiz Fortes, esse é um tipo, né, de golpe que eles estão fazendo também, além dos demais que nós relatamos aqui na matéria. Mas o que chama a atenção é a forma deles agir, né, são altamente eloquentes, passam uma certeza. Mas, gente, se alguém ligar pedindo para você aceitar e passar alguma senha, é golpe. Eu perdi a minha página do Rastro da Notícia, do Instagram, justamente, Luiz Fortes, porque eu aceitei, só aceitei. Na realidade, eu nem aceitei, como é aberto, né, eu fico olhando as pessoas que entravam na página e eu só cliquei para ver quem é. De novo, quem é essa pessoa que eu fui olhar, só cliquei. 24 horas depois, eu já não tinha mais acesso nenhum à página do Instagram do Rastro da Notícia, que é uma página que eu tinha. Nem fui atrás também, não. Nem fui atrás, não. Só passei as informações para os meus seguidores que elas tinham sido hackeadas, ninguém conseguiu aplicar a golpe. E eles estavam pedindo, se passando por mim, vendendo, dizendo que eu estava pedindo dinheiro. Isso aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, como a gente tem outra conta, a gente conseguiu entrar em contato e passar as informações e mandar, eu criei um outro o outro... O outro...